Oi gente, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês uma dica bem legal sobre o Adobe Photoshop de como trabalhar com as pranchetas no Photoshop eu comecei a trabalhar há pouco tempo agora com as pranchetas mas eu achei muito legal, muito bacana porque dá para você trabalhar várias pranchetas em um mesmo projeto fazer vários arquivos ali, né? por exemplo, se você vai fazer um post carrossel você consegue fazer ali com o mesmo background para todos os posts e tal é bem bacana e quando você quer fazer um post 1080 para feed e um post 1080x1920 para store também é muito legal, é bem fácil então se liga aí na dica nós vamos aqui para a tela do computador agora para eu te mostrar aqui na prática primeiro nós vamos pegar aqui, ó vamos criar um arquivo, certo? vou criar aqui ele 1080x1080 eu gosto de usar a resolução de 300 dpi dpi's aqui para ficar um arquivo com bastante qualidade, né? vamos aqui em criar beleza, abri aqui o nosso arquivo agora eu vou aqui, ó nessa aba aqui onde fica as camadas, canais, demarcadores, né? eu vou vir aqui no cantinho nesses três pontinhos aqui vou clicar e vou abrir aqui, ó uma nova prancheta se eu quiser dar um nome para essa prancheta, né? quiser personalizar aqui o tamanho e tal, beleza, né? aqui já está 1080x1080, vou deixar a prancheta 1, ok eu sempre excluo esse fundinho aqui então nós temos aqui a nossa primeira prancheta a prancheta é bacana porque você pode trabalhar com ela e também arrastar os arquivos para cima arrastar de uma prancheta para outra como eu vou te mostrar aqui então aqui nós vamos deixar aqui do ladinho e eu vou vir aqui de novo no caso eu quero criar um post para o feed e um post para os stories então eu vou vir aqui uma nova, vou criar uma nova prancheta 1080x1920 que vai dar aí o tamanho para o nosso post nos stories, né? então está aqui, está aqui os dois tamanhos fica bem fácil para a gente mexer eu já tenho um post aqui que eu já estava trabalhando nele eu vou só copiar tudo aqui para jogar lá dentro para a gente ver como que é fácil cliquei aqui na prancheta 1 que essa prancheta 1 aqui vai ser o post para o feed vou colar ela aqui daí você vê que ela fica aqui então se eu quiser eu posso arrastar para cima aqui eu tenho o background eu tenho toda a estrutura que eu criei lá naquele outro arquivo eu só arrastei para cá e eu vou redimensionar um pouquinho aqui que lá naquele outro arquivo eu tinha feito um tamanho maior eu arrastei tudo para cima coloquei aqui e aqui vou diminuir o zoom aqui vou ajustar ele para o tamanho do meu post ok beleza então aqui todos esses arquivos opa ele já está ali na minha prancheta 1 que é a prancheta do post certo agora eu quero eu quero colocar esse mesmo background esse mesmo post quero transformar ele aqui em um post para os stories então eu vou selecionar todas as camadas aqui certo vou dar um ctrl j para duplicar todas essas camadas vou arrastar aqui para cima porque as vezes o pc está meio meio lento aqui ele dá uma travadinha vou arrastar ele para cima e jogar a composição aqui ó dentro da minha prancheta 2 certo olha aqui ó na prancheta 2 já está aqui quase no jeito o que que eu vou fazer vou selecionar aqui o meu background vou selecionar o background dar um ctrl t vou ajustar o background aqui conforme eu quero no meu post certo ajustei o background e aqui eu vou trabalhar agora na estrutura do post né então aqui como eu tenho mais espaço em cima embaixo eu posso ir brincando com isso aqui vamos dizer assim né aqui no caso eu vou eu vou jogar aqui essas informações para baixo uma coisa bacana que eu gosto de fazer por exemplo definir meu background eu venho aqui e eu bloqueio a posição né bloqueio a posição da camada então eu não mexo ela aí fica mais fácil para a gente selecionar vários itens que a gente precisa certo então coloquei aqui eu vou selecionar a minha foto também vou botar ela um pouquinho para baixo que depois eu vou aumentar ela vou pegar aqui a logo vou dar uma redimensionada nela para ficar um tamanho melhor aqui vou pegar esses outros elementos aqui também vou baixar um pouquinho acho que eu vou mudar essa estrutura aqui vou pôr como é o story eu tenho bastante espaço eu não quero pôr mais nenhum outro elemento eu vou ajustar aqui conforme eu quero vou deixar esse aqui um pouquinho maior né então aqui basicamente isso gente ó então eu tenho os dois posts aqui tenho já a prancheta 1 que é o post para o feed e a prancheta 2 que é o meu post para o stories e na hora de exportar né como que eu faço eu venho aqui né em arquivo exportar pranchetas para arquivos daí eu procuro qual pasta eu quero eu quero exportar aqui no caso eu vou pôr na pasta figueira colocar o nome aqui eu coloco post post teste vou colocar aqui né daí aqui tem as opções jpeg pdf psd eu vou exportar em jpeg mesmo executar cliquei em executar aqui ele vai exportar os dois conteúdos ok agora eu vou lá na minha pasta aonde eu salvei aqui na figueira e aqui está os dois post que eu criei post para o stories e o post para o feed bem fácil bem simples de mexer né eu achei muito prático achei muito muito bacana o uso aqui das pranchetas né então você pode mexer do mesmo jeito da mesma forma que você trabalha num projeto normal a diferença é essa facilidade que você pode ter várias pranchetas aqui dentro né e criar cada prancheta você cria cada prancheta aqui ó você tem todos os elementos dentro de cada prancheta que você quer e isso aí vai facilitar um pouquinho do nosso trabalho beleza galera ó espero ter ajudado aí com essa dica ter né contribuído aí para o crescimento de vocês apesar de eu não ser um mestre no photoshop mas a gente dá as nossas cacetadas aí e eu espero ter ajudado ó se gostou dá uma curtida aí se inscreve no nosso canal que o nosso canal é um canal de variedade tem muita coisa legal tem documentários tem vídeos tem tutoriais né então você se gostou segue aí que a gente vai ter mais dicas mais coisas legais para compartilhar com vocês aí valeu galera até a próxima